Triste se na sua casa está tendo a goteira do encardido, é porque você está dando o suficiente para comprar umas bacias de plástico e nada mais. E o pior, quem sabe estamos gastando muito, muito, muito dinheiro para comprar o teto que o encardido gosta. Que lugar Deus está ocupando na sua vida. Eu queria que você pensasse hoje, se eu fosse um ou uma daquelas serventes que estavam lá, o que eu iria conversando pelo caminho? Segunda pergunta, quanto de água eu teria colocado naquela talha? Meio litro? Um litro? Eles encheram até a boca. E porque encheram até a boca, Jesus transformou. Jesus, ah, por que será que fulano tem tanta graça de Deus e eu não tenho? Jesus transforma só aquilo que você dá. Você dá pouco? Você dá o resto para Deus? O suficiente para comprar uma bacia de plástico? É isso que você vai ganhar. Você está seicherando. Oke, então eu vou colocar uma bacia de plástico aqui. Obrigado.